O presidente da Câmara de Toronto, no Canadá, abandona temporariamente o cargo para tratar de um problema de alcoolismo. A publicação de novas imagens na imprensa canadiana de Rob Ford, de 44 anos a fumar crack, foram a gota de água. O presidente da Câmara de uma das maiores cidades canadianas não reconhece a sua dependência em relação às drogas. Ainda assim, para o irmão, este é um passo importante. Como o irmão mais velho, estou aliviado que Rob tenha enfrentado o problema e decidido procurar ajuda profissional. Isto não é uma coisa fácil, especialmente quando se é presidente da Câmara de uma cidade. As imagens que têm surgido nos média atraíram a atenção da polícia, que há vários meses investiga as ligações entre grupos armados, traficantes e familiares do Autarca. Um outro vídeo apreendido pela polícia no ano passado mostrava Ford a consumir crack no local frequentado por traficantes e toxicodependentes. Há menos de duas semanas, o político conservador lançou com pompa e circunstância a sua campanha eleitoral com vista à reeleição, meta que espera alcançar. Ainda assim, eu sou um cego, meu filho.